Boa noite, que Deus, em sua grandiosa benignidade, nos abençoe com uma noite de muita paz e descanso. Senhor, cuida do nosso amanhã, de todos os nossos passos e decisões, que sejam para a glória do Teu nome. Entrega Teu amanhã nas mãos de Deus e descanse com serenidade na certeza que Ele cuida de tudo. Tenha uma abençoada noite na proteção de Jesus.